Porque sim, as minorias não devem ser confrontadas por nós, mas também não podem ser apaparicadas ao ponto de ignorarem que têm que ter os mesmos deveres que todos os portugueses. E eu sei que muitos que nos estão a ver agora sabem bem, no Alentejo, no Algarve, à volta de Lisboa, à volta do Porto, de que é que eu estou aqui a falar? Sabem que há um paraíso de impunidade que ainda agora, na morte de um agente da PSP, mais uma vez se fez valer. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu leio-lhe que há um cigano fugido noutro país depois de ter morto um PSP e que o patriarca da comunidade cigana diz que no seu modo, no seu tempo, o entregará à Justiça. E sobre isso este Parlamento não deu nem uma palavra. O meu respeito ao agente da PSP que morreu às mãos deste homem. Sr. Deputado, permita-me que eu interrompa para dizer que não há atribuições coletivas de culpa em Portugal. Solicito-lhe que continue livremente a sua intervenção, como é o seu direito, respeitando este princípio. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou retomar a minha intervenção dizendo-lhe isto. Como deputado, não aceito que nenhum outro deputado ou presidente da Assembleia limite a minha intervenção como deputado nesta Carta. Afinal, onde está o 25 de Abril de 1974, em que podíamos exprimir-nos livremente e que agora nos querem tirar esse direito a exprimir-nos? Sr. Presidente, eu vou continuar a usar a expressão ciganos sempre que tiver que usar. E o Sr. Presidente, no seu direito, sancionará quando tiver que sancionar sabendo que eu nunca deixarei de dizer aquilo em que acreditem, que milhões de portugueses acreditam porque sabem que o vivem todos os dias na sua pele. Mas, para além disso, é um programa, e desculpe dizê-lo, olhos dos olhos, mentiroso. Não o Sr. Primeiro-Ministro, mas o programa. Porque diz, Sr. Primeiro-Ministro, e cito, que fizeram progressos assinaláveis nos médicos de família e que houve aumento dos médicos de família. Isto, para quem nos está a ver, parece a piada do século. Sr. Primeiro-Ministro, desde 2016 há mais 63,5% de utentes sem médico de família. E quem nos está a ver sabe bem o que é que estamos a dizer. De Bragança ao Algarve, dos Açores à Madeira, em todo o território nacional as pessoas sabem o que é ir a um centro de saúde e não ter consultas. Sabem o que é querer um médico de família e não ter. Sabem o que é a sua promessa de um enfermeiro de família que nunca se chegou a concretizar. E por isso o Governo vira a esta Câmara. Dizer que houve progressos em matéria de médico de família, se não fosse para rir, era uma tragédia, que é o que é do Governo Socialista. Para ser sincero, sincero, está a ver, Sr. Primeiro-Ministro, sincero, que é uma coisa que lhe pedimos que seja. Aqui, neste Parlamento, para ser sincero, temos que reconhecer que os portugueses vão perder poder de compra. E isso tem uma palavra, quando há um orçamento que aumenta, em alguns casos, impostos e noutros reduz despesa. Mas tem como consequência a perda de poder de compra dos portugueses, tem uma palavra, quer gosto, quer não. Austeridade. E essa é a palavra que o Sr. Primeiro-Ministro tem que reconhecer num orçamento. Mas ouvi-me-lo aqui hoje dizer algo que eu penso que em casa alguns terão mesmo esboçado um largo sorriso. Vamos melhorar, como temos feito nos últimos anos, o enquadramento fiscal. Que coisa fofa se ouvir aqui no Parlamento. Vamos melhorar o enquadramento fiscal. Mas diz isso sem se rir. O que é curiosíssimo que consiga fazer, mesmo de máscara, posta, é dizê-lo sem se rir. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, onde é que melhorou o enquadramento fiscal deste orçamento? É por causa do IRS Jovem que melhorou o enquadramento fiscal? É por haver dois novos escalões no IRS que melhorou o enquadramento fiscal? Então deixe-me dar-lhe dados que talvez contrariem este seu enquadramento fiscal. É que os pensionistas em Portugal são dos que menos poder de compra têm na Europa. Leve lá o seu enquadramento fiscal. Os funcionários públicos em Portugal perderam 12% de poder de compra nos últimos 6 anos. Aí tem o seu enquadramento fiscal. Os impostos em Portugal atingiram o ano passado recorde em carga fiscal. E veio aqui ao Parlamento dizer que melhorámos o enquadramento fiscal. E dê-lo sem se rir, com uma máscara colocada à frente do rosto, como se isso fosse possível de acreditar aos portugueses. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe se diz mesmo ao sério quando se refere à redução da dívida pública. E diz, e cito aqui nesta Câmara, permitiu-nos reduzir consecutivamente o peso da dívida pública. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem hoje, hoje, ao momento em que estamos aqui a falar, não é uma das maiores dívidas da Europa, não é uma das maiores dívidas da OCDE, Sr. Primeiro-Ministro. Portugal tem a 12ª maior dívida pública do mundo. E isso devia envergonhar qualquer governo e qualquer bancada que apoie ao governo. A 12ª dívida pública do mundo. A 12ª dívida pública do mundo. E, com alguma graça, vou-lhe dizer isto. Sabe qual foi a última vez que Portugal teve a 12ª pior dívida pública no mundo? Foi em 2010. Em 2010 estava no governo, o que o Aldrabou, a si e a nós todos, o antigo Primeiro-Ministro, José Sócrates. E que eu me lembro, não era um governo liderado pelo PSD de Passos Coelho, nem pelo CDS de Paulo Portas, nem pelo Chega e a Iniciativa Liberal, que não existiam. Era um governo liderado pelo Partido Socialista. Por isso, leva a sério este aviso, Sr. Primeiro-Ministro. É que todos sabemos o que aconteceu depois. Portugal esvalhou-se e teve que pedir ajuda externa num memorando assinado pelo Partido Socialista. Portugal esvalhou-se, teve que baixar salários e cortar pensões quando tinha a 12ª maior dívida pública do mundo. E, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, leva esta comparação muito a sério. Porque a última vez que a tivemos foi precisamente com o antecessor seu do Partido Socialista. Eu penso que já é tempo do Sr. Primeiro-Ministro se deixar da conversa do Orçamento para o PS, da conversa das conquistas civilizacionais, do que o PS fez nos anos 70 e 80, que todos gostamos muito de ouvir e que a culpa é do PSD, do Passos, do Cavaco, de quem quiser. Assuma a sua responsabilidade. O Sr. é Primeiro-Ministro de Portugal, não é historiador. É Primeiro-Ministro de Portugal. É Primeiro-Ministro de Portugal. E, por isso, esta conversa que foi há 20 anos, há 30, sabe quem nos está a ver deve pensar assim, devemos estar perante um historiador e não perante um Primeiro-Ministro. Mas não, é um Primeiro-Ministro. Sabe o que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe o que é isto que eu tenho aqui? É o resultado do desastre da sua gestão, dos últimos dias. Folhas e folhas de jornais. As urgências paradas, as viaturas de emergência paradas. O Hospital de Setúbal vai fechar 21 dias no verão. Eu quero que vejam, 21 dias. Posso dizer que está bom bater palmas? 21 dias no verão. Não foi a pandemia, Sr. Primeiro-Ministro. Não é a guerra. 21 dias no verão que vai estar parado. O Hospital de Braga, à medida que o Sr. Primeiro-Ministro está aí sentado, está encerrado. À medida que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo todo está aqui, está encerrado. Está encerrado. A mortalidade, a mortalidade subiu 30% em junho, não Covid. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a ideia de que isto é tudo culpa do Covid, que é culpa do Passos Coelho, que é culpa do Cavaco Silva, que é culpa da guerra ou do Putin, não lhe fica muito bem. E por isso eu queria lhe perguntar isto diretamente. Se assistiu à sua Ministra da Saúde aqui na sexta-feira, se viu? Eu sei que no estrangeiro não gosta muito de falar de política nacional, mas pergunto-lhe se viu. Chamada a dar respostas a este Parlamento, não disse absolutamente nada. E por isso eu vou lhe perguntar se pode manter confiança nesta Sra. Ministra da Saúde. Sr. Primeiro-Ministro, volto-lhe a perguntar se viu o debate de urgência e o que é que acha da resposta da Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Se quiser responder, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu não vi o debate de urgência. Não. Eu, Sr. Presidente, eu fico incrédulo. Um Primeiro-Ministro que não se importa com a morte de um bebê nas caldas da Rainha, que não se importa, que não se importa com a morte de pessoas e que por isso, e que por isso diz, que não vê os debates de urgência, que não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde do Parlamento, não é certamente o Primeiro-Ministro que Portugal precisa e não é certamente o Primeiro-Ministro que os portugueses, neste momento, gostariam de ter presente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, sem querer voltar a insistir nesta questão, porque já percebi que não viu e não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde aqui no Parlamento, pergunto-lhe o que é que acha disto, já que fala tanto de educação e há pouco respondeu ao PSD que queria criar a geração mais qualificada de sempre, olha, mais um desastre da sua gestão. Olha aqui, os cursos superiores em Portugal rendem menos que o ensino secundário em 12 países, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, não é a mim, nem ao PSD, nem ao Chega, nem ao INSS, nem ao PCP, nem ao Bloco de Esquerda, tem que responder, é aos portugueses, é um desastre de gestão, isso não quer responder, assume ao menos. Como é que chegámos aqui, se em 27 anos de governos, pós-2000, 20 anos foram do Partido Socialista? Portanto, Sr. Deputado André Aventura, se não tivesse tão exaltado e tão preocupado em abrir os salões jornais e naqueles lindos que conseguiram as horas de fazer para as televisões, teria que parar... Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que tenha estado ocupado na sexta-feira e que haja para si coisas mais importantes que a saúde dos portugueses, todos compreendemos isso, agora vou-lhe só, Sr. Primeiro-Ministro, talvez, talvez o Sr. Primeiro-Ministro não saiba isto, há uma aplicação nos comandos que dá para voltar atrás, nós temos agora. Tudo muito bonito, Sr. Primeiro-Ministro, só que, só que não, Sr. Primeiro-Ministro, está aqui, o salário dos licenciados caiu 11% durante o seu governo e, por isso, escuta-nos vir aqui dar conversa, porque a verdade é esta e, portanto, a pergunta é muito simples, assume ou não a responsabilidade por este maior desastre de queda de sempre proporcional do salário dos licenciados em Portugal. O Primeiro-Ministro espanhol, o seu, o seu grande, aliás, os dois grandes modelos um do outro, acaba de baixar o IVA da eletricidade para 5%, 5%, e por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu respeito muito a sua conversa de que o IVA da eletricidade ia baixar para um certo consumo em dezembro de 2020, depois que o IVA dos combustíveis não ia baixar, mas havia o auto-voucher, depois era o ISP que ia baixar, depois conversa disto e conversa daquilo. Porquê é que não baixamos o IVA para 6%, Espanha baixou-o para 5%, é isso que os portugueses nos pedem, baixe os impostos, temos a maior carga fiscal de sempre e eu acho que é isso que o Governo devia... Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado André Cantura. Quando nós comparamos este dia, cada um dos... Todos sabemos que isto tem causas mais profundas e todos sabemos que o país não é o paraíso que os relatórios do RAZI nos querem fazer crer e que o sistema de partidos nos levou a acreditar. Sr. Presidente e Srs. Deputados, à hora que estamos aqui a falar, polícias manifestam-se em São Bento. Polícias com salários miseráveis, com condições de trabalho indignas, protestam para ter o mínimo de dignidade. E eu queria, aqui no Parlamento, em nome deles e também na sua voz, prestar homenagem à Polícia Municipal de todos os conselhos do país que tanto têm lutado pela nossa segurança. Mas vou dizer, na liberdade que o Parlamento me atribui, que a Constituição me garante e que a lei me assegura. Em muitos dos episódios de violência em Portugal, em muito do terror que tem sido provocado às nossas populações em tantos distritos deste país, à hora a que nos ouvem, os portugueses sabem que um dos grandes problemas que temos é com a comunidade cigana em Portugal. Uma democracia que não se defende vigorosamente não tem o direito de sobreviver. E um povo que não se insurge não tem o direito de vencer. E nós queremos muito, muito, queremos muito, muito vencer. Não vencer pelos cravos, não vencer por qualquer flor, não vencer por qualquer símbolo. Vencer por Portugal, por esse Portugal que precisa de nós. Como dizia o nosso maior poeta, senhor, falta cumprir-se Portugal. E nós não temos medo, nós cedo ou tarde cumpriremos Portugal. Muito obrigado. Tenha dois minutos. Não é preciso dois minutos sequer para dizer que eu lamento muito, muito mesmo, que o Presidente, representante da Câmara dos Deputados, de todos os deputados, antes de receber uma reclamação, esteja a dizer que ela é um expediente dilatório. Lamento mesmo muito que um Presidente, que é eleito e escolhido pela bancada do Partido Socialista, antes de receber uma reclamação, diga que ela é um expediente dilatório quando ainda não recebeu, quando ainda não recebeu a reclamação. Isto, nem o pior dos tribunais soviéticos fazia isto. Nem o pior dos tribunais soviéticos. Senhor Presidente, desculpe lá. Desculpe lá. Nós ainda não entregámos a reclamação. E o Sr. Presidente diz que é um expediente dilatório. O Sr. Presidente sabe, conhece os argumentos que vamos entregar, sabe se a lei está ou não de acordo com a votação que aqui foi feita, sabe quais são os conteúdos substantivos e procedimentais que vamos alegar para do lugar que tem, como representante da Câmara toda, dizer que isto é um expediente dilatório. Sr. Presidente, peço desculpa e lamento que esta seja a última palavra dita antes de encerrar a Câmara. A sua atitude é uma vergonha. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Chega não queria começar-te por fazer esta intervenção com um período antes da ordem do dia para me dirigir a si, Sr. Presidente da Assembleia da República, que hoje, pelo menos assim nos parece, assinalou 50 anos do massacre do Iriamu e afirma que Portugal deve pedir perdão. Eu não queria começar esta sessão hoje sem dizer, Sr. Presidente da Assembleia, que essas suas afirmações não nos representam, não representam as Forças Armadas portuguesas e que não fica bem a um Presidente da Assembleia da República em nome de não se sabe bem quem lançar um anátoma sobre as Forças Armadas portuguesas, sobre a história de Portugal, sobretudo a um país que nunca pediu desculpa pelas milhares de vítimas portuguesas que lá deixou enterradas sem qualquer justiça. Após a transição, os guerrilheiros moçambicanos mataram mais de 3 mil portugueses, Sr. Presidente. Foram 400 as vítimas que o Sr. Presidente identifica em o Iriamu. Mais de 3 mil foram assassinados pelas Forças de Independência a famílias inocentes que ali estavam. Moçambique nunca pediu desculpa. As Forças Armadas moçambicanas nunca pediram desculpa. Por que raio no mundo é que nós vamos pedir desculpa? Sr. Presidente, no momento em que chegamos ao fim deste orçamento, a sua discussão fica clara, fica claro um aspecto. O PS fez um pacto e um compromisso. Fez o compromisso de não aprovar nenhuma proposta do Chega. Nenhuma. É um compromisso que o PS pode fazer e com que o Chega vive perfeitamente. Porque, na verdade, ao fim do dia, todos os portugueses percebem que há uma e uma verdadeira oposição ao Partido Socialista. E essa oposição é esta que os senhores recusam a aproveitar ou a aprovar qualquer proposta. O resto, nós já sabemos, é os anteriores apêndices e os atuais dois apêndices. Sempre foi assim com o PS. Com a tristeza de o PSD às vezes querer tornar-se num apêndice maior. Mas, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer, pode evitar atualizar pensões ao nível da inflação. Pode evitar baixar o IVA dos combustíveis, como, aliás, aqui ao lado da Espanha fizeram. Pode evitar subir salários de polícias ou dar-lhes a dignidade que o PS não quer dar. Pode ir escolhendo apêndices entre o PCP e o Bloco, entre o PAN e o Livre, ou às vezes pedir o braço ao PSD. Gostam muito de uma frase que é a nossa também. Por nós, garante, não passarão. Não passarão enquanto continuarem a destruir este país. Não passarão enquanto continuarem a dar às classes profissionais e à classe média o pior tratamento fiscal que a Europa dá. Não passarão enquanto nos continuarem a humilhar a nível fiscal e a nível profissional para a Europa toda. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje centenas de polícias estarão à frente desta casa durante a parte da tarde. É um bom dia para terminar a discussão na especialidade do Orçamento do Estado. Porque é o símbolo de uma classe a quem vocês prometeram tudo e tudo tirar. É o símbolo maior da impunidade em que vive este país. É o símbolo maior do estrangulamento da autoridade e do estrangulamento da justiça. Pela vossa parte e a mão terrível do rolo compressor da maioria absoluta, hoje, não serão só eles que estão ali fora. Vou terminar, Sr. Presidente. Não serão só eles que estão ali fora. Estaremos todos, um país inteiro, não só a pedir justiça, como a pedir ordem e a pedir que deem dignidade aos portugueses. Podem ter todos os apêndices dentro desta casa. Por nós, vos garanto que não passarão. Nós somos esse povo. Somos esse povo enorme. Esse povo que não vai parar de erver. Muito mais forte do que qualquer localização. Muito mais forte do que qualquer lado. Nós somos isso que faz o caminho. Nós somos essa força. Só estamos também. História daquilo que iria. Nós somos várias, essas lágrimas. Volveremos a ir. Volveremos a melhorar que somos o país. Aquele espaço do que qualquer cultura é tudo. Não podemos ver vocês. Não podemos ver vocês. Aquelas páginas que a fila da história não deveria significá-las como Deus. Adoecom, por exemplo. Adoecom, a Oletecom. Adoecom, a Oletecom. Adoecom, azecom. Adoecom. Adoecom, a Adoecom. Adoecom, a Adoecom. Adoecom. Adoecom, a Adoecom. Faz o primeiro ano com o outro. Fica, e de volta! Vem vosego! Vem vosgo! Vem vosgo! Vem vosgo! Vem vosgo!